Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindas, bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Sou Helene Rodrigues e acompanho vocês nesta tarde, hoje 9 de julho, em mais um café virtual no Instituto Florestal. Nosso café acontece toda quinta-feira às 15 horas. O café virtual no Instituto Florestal é uma ação de popularização e promoção da ciência, do meio ambiente e das áreas protegidas do sistema ambiental paulista. Você pode acompanhar nossa programação semanal pelo site iflorestal.sp.gov.br, onde você pode fazer também a sua inscrição. E nós já trouxemos aqui para conversar com a gente o doutor Paulo Saldiva, falando sobre a relação entre pandemia e meio ambiente. Trouxemos também Rodrigo Agostinho, discutindo sobre a atuação da frente parlamentar ambiental, ambientalista. Na semana passada, estiveram conosco as queridas Monja Cuen e Monja Malugandra. Você pode acompanhar, você pode baixar e assistir as edições anteriores pelo site, aliás, desculpa, pelo Facebook do Instituto Florestal, e Florestal, Instituto Florestal SP. Lembrando que o café virtual é realizado pelo Instituto Florestal, pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com o apoio institucional da ABJICA. E hoje nós temos convidados ilustres para falar com a gente sobre os desafios para o fortalecimento da ação climática no pós-COVID. Estão conosco hoje Oswaldo Lucon, da Assessoria de Mudanças Climáticas, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e também coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. E Jussara Lima de Carvalho, chefe da Assessoria Internacional da Cima. Alguns recadinhos antes da gente iniciar com os nossos convidados, né? Cada convidado tem o tempo de 20 minutos para fazer sua apresentação, mais ou menos, e depois nós abrimos então para interação com os participantes. E você pode enviar seus comentários, suas perguntas, pelo chat do Zoom, também pelo comentário do Facebook. Nós temos uma equipe que está super de prontidão para estar passando suas colocações, seus comentários para os nossos convidados. E também gostaria de pedir para você deixar registrado no chat do Facebook, no comentário do Facebook, no chat do Zoom, o nome da sua instituição, seu nome e o lugar de onde você está nos acompanhando. E agora então, para receber nossos convidados, gostaria de passar a palavra para a Luiz Alberto Butch, diretor do Instituto Florestal. Butch, está com você. Muito obrigado, Elaine. Muito boa tarde a todos, vocês que estão participando e que têm acompanhado as nossas lives, que têm sido, felizmente, um absoluto sucesso. Recebo aqui com muito carinho, com muita satisfação, nossos amigos da CIMA, a Jussara de Lima Carvalho e o Oswaldo Luton, já muito bem credenciados. E, nesse sentido, a gente tem a dizer que, que privilégio que tem essa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, de ter técnicos tão competentes, do mais alto que late, que a gente tem percebido, que a gente tem conduzido os trabalhos, a gente vê um verdadeiro leque de atuações, onde a gente consegue resolver muitos problemas para o nosso Estado e para o Brasil. Jussara Carvalho, o Oswaldo Lucão, eu agradeço desde já o convite, né, que vocês prontamente atenderam e eu quero dizer que temos muito carinho por vocês e por todo aquele trabalho que vocês têm apresentado também, que muito nos orgulha. Como a Elaine falou, vocês terão o prazo aí de 20, o tempo de 20 minutos e eu estarei aqui atento, acompanhando e, sobretudo, aprendendo. Muito obrigado desde já. Lucão, acho que teu microfone está desligado. Ah, muito obrigado, eu não sabia se era eu que ia falar primeiro, eu achei que as damas têm a prioridade. Quer falar primeiro, Jussara? Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, pode começar contigo, Lucão, a palavra é tu. Posso começar? Pode, pode começar. Muito obrigado, Elaine, muito obrigado, Butch. É uma grande satisfação estar conversando com os colegas e amigos sobre esse tema, né, é um tema bastante interessante e eu gostaria que a nossa conversa fosse interativa. Então, eu vou colocar alguns elementos aqui na nossa discussão para poder realmente abrir esse diálogo. Eu acho que diálogo é uma das coisas que eu estou tendo que aprender na marra, né, em vez de trabalhar num escritório fechadinho nos relatórios do IPCC. Agora, nós trabalhamos com o Fórum Brasileiro e tem uma multidão, assim, de opiniões em tempos de redes sociais, em tempos de pandemia. Hoje, todas as reuniões são abertas, né, a gente vive ocupado com lives. Mas tem sido alguma coisa interessante, né, quer dizer, em meio a todo esse problema, nós conseguimos extrair alguns elementos. O primeiro deles é esse que nós estamos aqui, nesse exato momento. Nós estamos numa live, estamos falando pelo Zoom, pelo Facebook, né, e eu gostaria de lembrar, alguns de vocês devem se lembrar, na época da gestão do Bruno Covas, lá perto da Rio Mais 20, né, em 2012, quando nós fizemos uma enquete dentro do sistema de meio ambiente para, visando o teletrabalho. Teletrabalho era um tabu, uma palavra, assim, proibida, né, então nós tínhamos que falar em atividades remotas e usar outros eufemismos. E circulamos uma pesquisa, teve até uma ótima resposta, teve um relatório, esse relatório chegou até a custar o pescoço de um colega nosso, que defendia teletrabalho, porque havia, digamos, uma forte resistência contra, digamos, a ideia das pessoas trabalharem em casa, achavam que ninguém ia conseguir desempenhar, que ia ter acidente de trabalho, que o chefe não ia conseguir controlar, bom, e nós nos vemos diante dessa situação fática, agora realista, né. Lembro também que nesse ano, em fevereiro, eu circulei entre os secretários de meio ambiente, de infraestrutura, o relatório de teletrabalho. Falei, olha, a pandemia vai pegar e a pandemia vai pegar e nós vamos precisar urgentemente considerar o conteúdo desse relatório. Não durou, não levou dez dias, quer dizer, foram menos de duas semanas e nós entramos nessa situação, nessa nova realidade que estamos agora e da qual não sabemos como vão sair. Há muita discussão, quer dizer, eu posso trazer aqui algumas coisas que estão sendo discutidas dentro do IPCC, do painel do clima, para o sexto relatório de avaliação, eu faço parte de um do capítulo de assentamentos urbanos, cidades, então, quer dizer, a conformação das cidades, ela já está mudando rapidamente, basta ver o número de escritórios que estão sendo desocupados, do quão, digamos, da irreversibilidade de alguns aspectos dessa nossa situação, de que as viagens vão ser mais complexas, vão ser mais caras, né? Então, quer dizer, aquela vida que nós tivemos até recentemente, muito provavelmente ela vai mudar. Vai mudar, se não pela pandemia, pelo dólar alto. Dólar alto, as taxas de juros baixas e, digamos, aquele sonho de consumo que nós tivemos no início desse século, ele dificilmente vai voltar. Nós estamos numa situação semelhante a de conflitos, de conflitos que já tivemos, né? Não estamos propriamente num conflito com outra nação, mas temos desafios de recuperação econômica semelhantes e numa situação um pouco mais complicada, porque a situação do pós-guerra havia um sentido de legitimidade dos governos que hoje não é tão sólido como era. Então, quando se fala em plano Marshall e intervenção do Estado na economia, nós ficamos em cruzilhadas, né? Cruzilhadas de uma agenda neoliberal. Hoje de manhã eu fiz questão de assistir uma reportagem, uma entrevista de uma hora e meia do ministro Paulo Guedes, sobre a recuperação pós-covid. Eu estava curioso em saber o que ele ia trazer. Bom, ele disse assim, no que eu capturei, entre algumas frases, Chicago style, né? De que vai haver uma forte privatização, acho que de quatro grandes empresas nos próximos meses, ou quem sabe até no próximo mês. Então, ainda continua na linha de, digamos, de retirada do Estado da economia. Ok, nós estamos utilizando o SUS, nós estamos utilizando, nós estamos com necessidade de fiscalização. Veja o que a falta de fiscalização faz em termos de aumento de número de casos de covid. E vejam como a covid é um laboratório, ela é um laboratório que ela dá resultados quase que imediatos, né? Quem trabalha com mudanças climáticas tem a síndrome de Cassandra, que ela toniza aqui, viu o futuro, mas via as tragédias e ninguém prestava atenção. Então, é chamado de alarmista. O ISTA é uma forma pejorativa de trazer, de esquecer a palavra cientista, né? Mas nós avisávamos, quer dizer, que havia o risco de pandemias, há o risco de outros eventos desses chamados cisnes negros, que a gente não consegue prever as projeções, os gráficos, eles geralmente, no futuro, eles são macios e, em geral, eles falam em aumento de crescimento econômico. Dificilmente, planejamento fala em queda na atividade econômica e no bem-estar geral. Isso faz parte de um, assim, até de um, do que eles chamam de heurística, né? De como nós tomamos decisões, como nós, quais são a aversão ao risco, como nós gostamos de planejar. E não planejamos o apagão de 2001, não planejamos a crise hídrica de 2014 e não planejamos também essa pandemia que nós estamos passando agora, quer dizer, isso veio, isso veio, assim, digamos, fora da nossa, da nossa perspectiva de planejamento. Só que isso aconteceu e, digamos, um, só um segundinho, Tete, por favor, eu tô falando aqui agora. Obrigado. Então, os relatórios científicos dizem que os impactos de mudanças climáticas, eles são 100 vezes maiores que os da Covid. Então, quer dizer, como eles estão avisados, eles estão aí e podem ser simultâneos, né? Nós estamos com algumas experiências apocalípticas agora, como nuvens de gafanhotos, ciclones bombas e outros termos, assim, que a gente não ouviu falar, mas temos outros de rupturas climáticas que vão afetar, vão afetar seriamente a nossa agricultura, né? Nós estamos vendo o jingle de quando nós começamos a, quando nós começamos aqui esse encontro, nós falávamos aqui na potência da agricultura brasileira. Perfeito! A potência da agricultura brasileira não pode projetar o futuro necessariamente em função do que nós vimos no passado. Nós temos que prever isso, prever o que pode acontecer em termos de rupturas. Temos aqui em São Paulo o plano ABC, o plano de agricultura de baixo carbono, que tinha, inclusive, um capítulo sobre adaptação. O que ele falava? Além da pesquisa científica, estoques reguladores. Então, quer dizer, nós temos esses elementos e esses elementos, quer dizer, eles, de que forma eles saem do papel e entram na tomada de decisão? Primeiro, é preciso fazer a ponte entre quem decide e quem escreve, né? As decisões, por exemplo, de infraestrutura, elas perduram por várias décadas, elas ficam, quando nós decidimos fazer uma estrada ou uma ferrovia, isso vai continuar por 100 anos, né? Então, quer dizer, olha o efeito que tem o licenciamento ambiental. Quando se licencia um novo processo carbono intensivo e, ao lado desse processo, não se prevê uma área, vamos chamar, por exemplo, de um campinho de futebol, nós não poderemos ter a captura e sequestro geológico de carbono. Então, quer dizer, isso está intimamente ligado. Agora, como ser levado a sério? Levado a sério, assim, como ter a voz sem dúvida? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que o próprio painel do Clima não tem, eles estudaram bastante as chamadas decisões tipo 1, aquelas que a gente toma com o estômago, e as decisões tipo 2, que são aquelas que a gente toma com o cérebro. Tem um link na Wikipedia muito interessante de um livro chamado Thinking Fast and Slow. Ele tem todos esses elementos que a gente vê nas fake news e vê nesses posts de nova realidade que temos. Eles estão bastante presentes e eu convido todo mundo a dar uma olhadinha. É um livro de um tal de Daniel Kahneman e ele é bastante considerado nos estudos de comportamento e estilo de vida. Nós estamos aqui passando por uma ruptura em comportamento, mas estamos loucos para voltar ao que era antes. Loucos para ir para o parque, loucos para abraçar, loucos para viajar para o exterior e fazer o que fazíamos. E temos, digamos, dentro da nossa tela mental, algo de que isso vai desaparecer quando vier uma vacina. Isso pode acontecer, isso pode não acontecer. Se isso não acontecer, qual é a resposta que nós temos a dar? Essa é uma pergunta que não é decidida por uma pessoa, mas é necessariamente decidida por cooperação. Sem uma perspectiva de cooperação e diálogo, nós não teremos uma saída para essa crise, a não ser na base da força. Na base daquele país que compra os respiradores ou daquele país que fabrica os respiradores. E nós aqui reaprendendo a fazer máscaras com máquina de costura, porque passamos por uma forte desindustrialização. Hoje nós queremos ser consumidores, é uma delícia ser consumidor, mas produzir e produzir dentro de novos moldes econômicos é algo que ainda não temos resposta. Vamos precisar ter essas respostas na marra, e podemos pensar nisso. A palestra do ministro hoje de manhã não trouxe muito essas respostas. Ela diz, fala em tornar competitiva a nossa economia, como se com isso viessem investimentos estrangeiros. Se eles vierem, ótimo, nós vamos competir com China, Vietnã e outros países do Sudeste Asiático, que tem mão de obra barata, direitos trabalhistas diferentes dos nossos, condições de trabalho e de vida que não atingiram de uma forma um acesso global, quer dizer, há muita desigualdade, e essa desigualdade se reflete também em conflitos, conflitos esses que nós temos eles, digamos, previstos. Os astrólogos dizem que vai ter agora, vai ter umas conjunções de planetas que vai ter, mas não precisa ser astrólogo para perceber que com o aumento de pobreza nós temos aumento de conflitos, de pressões migratórias e outros impactos, que normalmente não são previstos por planos otimistas. Planos otimistas, eles satisfazem bastante os governantes, mas eles têm limitada capacidade de resposta. É muito importante isso, porque nós não podemos simplesmente monitorar impactos, os impactos acontecerem e a gente ficar simples, monitorar é importante, testar, monitorar. Nós estamos aqui diante de um, como eu estava falando, de um laboratório perfeito, porque os efeitos das decisões são percebidos 15 dias depois, eles não são percebidos anos depois. E essas são algumas lições que a gente pode tirar dessa época de COVID para planejamento de longo prazo em áreas não só como mudanças climáticas, mas como biodiversidade, como o acúmulo de lixo, o acúmulo de substâncias tóxicas e outros que ultrapassam as chamadas fronteiras naturais, fronteiras da capacidade de suporte do ambiente. Eu acho que eu vou parar por aqui, eu não sei quanto tempo eu falei, mas eu estou mais interessado em ouvir vocês. Vou parar. Muito obrigado. Oi, Lucon, muito obrigada. Eu acho que você trouxe elementos aqui para uma discussão bastante interessante, e me chamou a atenção a colocação que você fez dessa nova lógica global, que para mim, como você bem colocou, também exige uma nova lógica local, que passa por um processo de cooperação e, ao mesmo tempo, que promova uma reindustrialização local. Então, o jeito que a gente enxerga o mundo, que a gente via o mundo antes dessa pandemia, antes do COVID, o mundo não é mais o mesmo, não é um novo normal, é uma outra realidade que está em processo de construção. E aí a gente tem vários desafios que somos levados a pensar todos os dias, a refletir todos os dias. Então, eu acho que nós vamos ter uma gama de possibilidades para estar debatindo e discutindo com os nossos colegas que aqui nos acompanham. Temos um pessoal de Campinas, Campinas sempre com a gente, presente, Pindamonhangaba, Taubaté, Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão Preto também nos acompanhando, Instituto de Botânica, Estação Experimental de Tupi, Avaré, nossos colegas da APTA também sempre presentes nos nossos cafés virtuais. E hoje a abertura do Café Virtual foi uma homenagem para os institutos da APTA. Então, a vocês que nos acompanham da APTA, muito obrigada pela participação. E no meio de tanto desafio, a gente gostaria então de trazer a Jussara para falar um pouquinho dessa questão da ação climática no pós-COVID. Jussara, o que você tem de experiência, o que você pode falar para a gente dos desafios, de como está promovendo a ação climática, né? É um grande prazer contar com a tua participação nesse momento, Jussara. E tenho certeza que vai ser extremamente enriquecedor para nós essa conversa, esse diálogo com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Elane. Em primeiro lugar, agradecer o convite, But, é um prazer enorme estar aqui falando no Café Filosófico do IEF. Lucon, meu companheiro de sala ali e de tema, de alguma maneira, né? Queria cumprimentar todos os presentes. Acho muito importante essa iniciativa do IEF e esse tema, nesse momento, acho extremamente importante. A gente tem que sair da discussão ali do eixo da minha sala passada do Lucon, a gente quer ampliar mesmo essa discussão. Bom, Elane, você também convidou duas pessoas que mais ou menos pensam igual, então eu não vou ter nada dissonante para falar, né? Eu queria, em primeiro lugar, concordar com o Lucon no sentido do diálogo. Eu acho que vale a pena a gente falar menos e ouvir mais e ter a oportunidade de discutir mesmo. Mas eu queria chamar a atenção para alguns temas, né? Eu acho que os temas ambientais são todos complexos, né? Todos, todos complexos. No que a gente pensar, sejam eles os temas específicos, na poluição do ar, resíduos, poluição da água, diversidade, biodiversidade, né? Seja dentro das complexidades da gestão rural, seja nas cidades, então, que aí a complexidade é muito maior. E quando a gente fala de mudanças climáticas, embora, assim, tenha tantos aspectos que a gente acha muito óbvio, eles afetam, que afetam todas as demais complexidades, é ainda um assunto muito difícil da gente levar para os lugares, da gente abrir essa discussão dos nossos tomadores de decisão trazerem para o centro da mesa essa crise que a gente vive de mudanças climáticas, né? Eu acho que essa pandemia, é lógico, forçou a gente, todo mundo, uma reflexão, mas ela mostrou, por outro lado, que o mundo sem nós vai muito bem, obrigado, né? Ele, a gente, acho que todo mundo aí viu as imagens que circularam, a Baía da Guanamara, os nossos rios, a melhora na qualidade da poluição do ar, os canais de Veneza, né? Até os canais de Veneza ficaram bonitos, sem a nossa influência tão direta. Agora, então, o que mostra que, realmente, a nossa ação é uma ação que não tem precedentes, né? Sem nós, a natureza vai se recuperando e continua, né? A pandemia também escancarou as desigualdades sociais, e aqui para o nosso país foi uma coisa muito interessante, porque a gente tem aquele apelidinho, né? De que nós somos os mais tolerantes, que aqui não tem preconceitos, que aqui está tudo bem, e essa pandemia escancarou essas desigualdades sociais, né? Se a gente for olhar o mapa da Covid, onde que tem mais gente sendo afetada, onde que tem menos gente sendo afetada, quem são essas pessoas, que cor tem essas pessoas, né? Então, ficou uma coisa, assim, muito, muito escancarada, acarada o que eu acho que, como a nossa inteligência é elástica, né? Ela não vai voltar a ser do jeito que era antes, quer dizer, eu imagino que a gente tenha que pegar todos esses elementos e partir da frente, não é mais, não cabe mais a gente conviver num país que tem dois tipos de DH, um para brancos, outro para negros, né? Que tem uma cidade em paz para os brancos, uma cidade em regime de exceção para os negros, quer dizer, todas essas coisas, eu acho que elas trouxeram, fruto dessa reflexão, fruto desse escancaramento dos reflexos da pandemia, uma necessidade da gente mudar. Eu, para falar bem a verdade para vocês, e até concordando com, quer dizer, a palestra do Paulo Guedes, que o Lucon falou, acho que até concorda com o que eu acho, eu acho que, apesar de tudo isso, a nossa capacidade de mudança é muito pequena, é muito pequena porque nós somos um país desenvolvido, estamos na América Latina, que é uma das regiões de maior desigualdade que tem no mundo, mas nós somos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como vocês queiram, e essas mudanças vão demorar a chegar, pelo que a gente está vendo, né? Então, o Lucon falou aí de privatização, a gente tem visto grandes empresas aí pedindo moratória, moratória de licenciamento ambiental, moratória de tudo quanto é coisa, porque eles vão ter que demitir funcionários, porque não vai dar para continuar produzindo da maneira como produziam antes, e é lógico, o resultado é esse, produzir da maneira que produziu antes, de fato, não é mais possível. Acho que os países desenvolvidos são os países que vão ter mais condições de avançar nessas questões e eu acho que a gente vai ficar a reboque de novo, o que é uma pena, né? A perda da biodiversidade, as mudanças climáticas são crises que estão aí, de forma aceleradíssima, afeta nossas vidas diretamente, afeta todos, né? Mas, como eu acabei de falar, ela afeta de forma desigual, assim como a pandemia mostrou para a gente, vão ser os mais pobres, os países mais pobres que vão ser mais afetados, né? Estamos aí tendo uma boa lição com tudo isso, vamos ver o que a gente vai conseguir aprender, vamos ver quanta coragem nós vamos ter, em termos de tomadores de decisão, quanta coragem nós vamos ter de fazer, de fato, esse diálogo, de reconduzir a nossa economia para padrões mais sustentáveis, né? E cuidar especialmente aí dos nossos mais vulneráveis. A gente, as mudanças climáticas, elas estão acontecendo, e eu vou falar de adaptação climática agora, né? Porque elas estão acontecendo, os eventos extremos estão cada vez mais intensos, mais frequentes, mais extremos, e hoje cedo também estava numa outra mesa redonda, e um rapaz falou, olha, não dá mais para a gente achar que tem que tirar a população de área de risco, não dá mais. Primeiro porque o Estado não tem para onde levar essas pessoas, segundo porque é muita gente, tem assentamentos inteiros em áreas dessa forma, e o que é que nós vamos fazer? A gente convive com problemas que são do século passado, em termos de infraestrutura. A gente vai ter que fazer alguma coisa para essa adaptação. Eu queria mostrar um slide, Elaine, você está com ele aí? Sim. Você coloca ele para mim, por favor? Só esse slide que eu queria mostrar, ele fala de cidades, mas mostra a nossa vulnerabilidade, né? Só um minutinho, por gentileza. Eu pedi, eu passei para a Elaine, porque eu estou com problemas aqui, eu fiquei com medo de não conseguir compartilhar a tela. Por isso que ela vai colocar. Desde a COP21, que foi lá em Paris, o Acordo de Paris, foi a primeira vez que dentro de um documento ficou explicitamente colocado que o reconhecimento em relação à complexidade do tema e, portanto, o reconhecimento também de que a solução, a busca da solução, não passava só pelos governos nacionais, mas sim por toda a sociedade, né? Possem as empresas privadas, o setor privado, os governos subnacionais, essa mesmo. Pode ampliar, se consegue ampliar? Ok. Olha, eu gosto muito dessa figurinha, deixa eu ver se eu consigo... Ai, eu consegui. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela mostra a nossa vulnerabilidade. Essa imagem foi feita muito antes da pandemia, lógico, né? Então as coisas só se somam. Ele vem aí desde 2000 antes de Cristo, né? Que é uma brincadeira, mas enfim, nós conseguimos ser de 2000 anos antes de Cristo até agora, por volta de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Hoje, nós somos mais de 50% da população vivendo em áreas urbanas. Até 2020, mais ou menos. O cenário é que de 2020 para 2050 a gente vai acrescentar mais 3 bilhões de pessoas vivendo em áreas urbanas. Quer dizer, nós vamos praticamente dobrar a população em áreas urbanas. E aí a gente, só olhando para o Brasil, a gente já vê o tamanho da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, né? Essas pessoas, né? Esses 3 bilhões e meio de pessoas que vivem em áreas urbanas são as pessoas que são responsáveis por 76% de consumo da energia mundial, por quase 80% das emissões globais de gás de efeito estufa nas cidades. As cidades, é lógico, todo mundo quer ir viver nas cidades. São fontes de conhecimento, cultura, é o dinamismo, né? É a inteligência. Só que elas têm que ser seguras, elas têm que ser produtivas, elas têm que ser baixas emissoras de carbono, eficiência energeticamente, ter a sua infraestrutura garantida. E se a gente olhar só para o Brasil e toda essa discussão que está acontecendo agora, né? Por conta desse novo marco de saneamento, por exemplo, como é que está a nossa infraestrutura de saneamento para as nossas cidades, né? Como que a gente vai conseguir dobrar, em tão pouco tempo, dobrar a nossa população? Qual é a necessidade de infraestrutura que essas cidades que vão crescer dessa maneira vão necessitar ter em tão pouco tempo? Será que vai conseguir? Pode tirar, Elayne. Então, ela mostra bem, assim, eu acho, a nossa grande fragilidade em relação a isso. Existem estudos que falam que para esse crescimento vai ser necessário mais ou menos quatro vezes o que a gente já emitiu de carbono para igualar o nível de infraestrutura com os países desenvolvidos. Ou seja, é muita coisa, a gente está muito aquém, né? Os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos estão muito aquém ainda da infraestrutura de um país se for comparado com um país industrializado. Então, o que a gente pode fazer? Reconhecer essa emergência climática... Oi? Oi? Obrigado. Ah, tá. Reconhecer a emergência climática, entender a necessidade de colocá-la no centro da mesa, no centro do planejamento, é uma coisa muito importante. Nós, no estado de São Paulo, eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas eu acho que é importante falar, nós temos muitos instrumentos muito interessantes que podem ser utilizados por nós, pelo estado e também para as nossas cidades, que são instrumentos importantes para lidar com essa questão. Então, por exemplo, o Instituto Geológico já faz tempo o mapeamento de riscos e de desastres, que agora está atualizado para a região metropolitana, vai ser lançado por esses dias. O próprio Instituto Florestal, acho que o Buti vai fazer esse convite aqui para todo mundo, vai estar lançando muito em breve um inventário florestal atualizadíssimo. Estamos fazendo o zoneamento ecológico e econômico, o primeiro do país que tem uma diretriz de resiliência às mudanças climáticas, que considera os cenários climáticos para o resultado das suas análises de diretrizes no território. Então, isso é uma coisa muito importante, nós estávamos junto com o INPE para ter essas cartas, esses cenários de extremos climáticos. E eu acho que isso tudo mostra, nós temos instrumentos, como o Lucon falou, tecnicamente a gente tem muita coisa a ser feita. Também tem muita coisa a ser feita, óbvio, mas nós temos também muito bons instrumentos. Agora, a gente precisa que esses instrumentos e que essa vontade, que esse entendimento dessa emergência e do que nós somos, efetivamente, vá para o centro da mesa dos tomadores de decisão, sem dúvida nenhuma. Eu acho que paro por aqui também para dar mais tempo para a gente poder conversar. Obrigada, Jussara, obrigada, Lucon. Buti, você quer iniciar essa conversa, Buti? Pronto, é que às vezes para voltar demora um pouquinho. Não, mas adorei aí, né, a colocação do Lucon, da Jussara, e assim, né, o que que fica, né, Lucon, quando a gente fala, né, nessa questão de privatização e tal, do que aconteceu, eu acho que tudo tem uma questão de um limite e a gente tem que encaminhar para um equilíbrio. Quando a gente fala na privatização, quando se fortalece esse setor, obrigatoriamente você tem que fortalecer o setor público também, porque quem que vai fiscalizar a questão, né, do que que o setor privado está fazendo, com a intensidade que está, a fiscalização não é apenas a fiscalização. a gente, né, tem o costume de dizer, a gente volta e meia, quando a gente vê um projeto grande, uma obra grande, né, monitoramento, né, monitoramento disso, como que vai se comportar para o resto, assim, da, vamos dizer, dos 100 anos que você disse, de um empreendimento, que certamente vai ser concedido. Então, quando a gente fala da privatização, a gente não pode esquecer também do fortalecimento do setor público. Sem dúvida. Vem do SUS, né, o que seria dessa, dessa quantidade de gente que está sendo atendida sem o suporte de um SUS? É o setor mesmo, o público que tem que estar sucessando isso, é o governo que tem que estar colocando dinheiro nisso, porque trata-se de uma saúde da população onde 80% das pessoas não tem condição de ter, né, o privilégio de um convênio médico e tal. E sabe lá no momento de pandemia também, se esse setor médico privado vai conseguir atender bem essa população ou essa doença, porque a gente vê que não há qualquer protocolo essa pandemia, né, esse coronavírus está atacando, a gente vê gente jovem, a gente vê gente de meia idade, a gente vê outras pessoas, né, então a gente vê assim, que eu conversando com médicos, inclusive na família, o irmão de minha mulher é médico, formado em 1960, ele costuma dizer muito assim, né, Bud, o convênio é muito bom quando você está fazendo a prevenção, quando você está se cuidando, você vai lá, conversa com o médico, ele vira até um amigo. Se te aparecer uma doença ruim, é o hospital público que vai cuidar de você, por exemplo, um câncer, né, então agora nessa situação de pandemia ainda nem se fala, né. Agora, a gente, pós-pandemia, obviamente, a gente vai ter uma lição didática aí muito grande, né, essa lição vai ficar, você falou do teletrabalho, quando você disse que você, do estudo que você fez com relação a teletrabalho, eu tenho certeza que parte disso vai ficar e a gente vai conduzir isso muito bem. Agora, na questão, né, Jussara, de todas essas mudanças dos ciclones, quando que a gente ouviu dizer que Santa Catarina teve um ciclone e dali 15 dias outro, né, então, pelo menos, eu sou engenheiro florestal há 39 anos e tenho 62, eu não ouvi ciclone duas vezes assim, no mesmo lugar assim, nunca tinha ouvido falar, e as coisas estão acontecendo, então, aí, para a gente ver secas, né, a gente já viu problemas nas cataratas do Iguaçu e tal, mas, como tem acontecido ultimamente, né, do que foi dito aí também da nossa crise hídrica também, né, são cuidados que estão assim, ó, presta atenção, vocês estão fazendo coisas aí que não devem fazer, então, esse impacto que a gente está sofrendo tem sido realmente, vamos dizer assim, esclarecedor e a gente só tem que tirar uma boa lição disso, né, um grande aprendizado disso, sem dúvida, né, e, enfim, gostei muito das reflexões aí que a gente, que vocês colocaram aí, que a gente aprende muito com isso, né, e, enfim, Elayne, eu acho que vamos abrir aí para os nossos colegas, companheiros, e tem gente de Itapetininga, da minha Limeira também, inclusive a minha prima, eu incentivo muito a turma da minha família a entrar para ajudar a melhorar nosso fórum, né, e, na verdade, esse é um dos grandes méritos do nosso café virtual, né, porque é um evento, de fato, de popularização da ciência, do meio ambiente, a gente traz temas os mais atuais possíveis e promove esse bate-papo, essa conversa, onde as pessoas podem tirar sua dúvida com os especialistas que são os convidados, né, E a Jussara, ela trouxe para nós hoje a realidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, Jussara? Então, você mostrou concretamente o que a CIMA está fazendo, algumas ações importantes da CIMA relacionada a essa temática, o que é bastante esclarecedor para quem está lá na ponta da linha, às vezes não consegue perceber o que, de fato, a gente está fazendo aqui nos nossos escritórios, e você trouxe um rol de ação que a CIMA está promovendo, está desenvolvendo, para tentar equacionar questões como essa que nós trazemos para o debate de hoje, né? A gente tem aqui algumas interações, então, quem quiser fazer uso da palavra pode estar pedindo, perguntas também podem ser feitas tanto pelo Facebook quanto pelo chat do Zoom, e a gente vai estar passando para os nossos convidados para eles estarem respondendo para a gente, né? Tem uma pergunta aqui da nossa colega Malu, que sempre nos acompanha, né? A pergunta é direcionada tanto para a Jussara quanto para o Lucon, na opinião de vocês, qual é o papel das áreas protegidas no enfrentamento das mudanças climáticas, né? Então, eu gostaria de estar deixando vocês à vontade para estar falando sobre esse tema, a questão de áreas protegidas e mudanças climáticas, então. Posso começar? Sim, claro. Bom, eu acho que a estratégia de unidades de conservação é uma estratégia sensacional, né? Elas são muito importantes, as áreas protegidas das unidades de conservação são importantes em todos os sentidos, não só de mudanças climáticas, como para diminuir ou para a gente entender melhor também a perda da biodiversidade, né? as nossas riquezas em termos de uso, inclusive, da biodiversidade. Agora, Malu, em termos de cidades, para a gente é uma coisa que é muito difícil, né? A gente, como o tema que é popularização da ciência e dos termos de mudanças climáticas e tudo mais, quando a gente fala de cidades, a gente, é muito fácil identificar quando você tem uma área de conservação perto de algum lugar, como o clima é muito melhor, como a vida fica mais fácil, né? É lógico que eu vou deixar as análises de remoção de carbono, tudo para o Lucon fazer, eu quero fazer essa fala mais assim, de como é importante a gente ter as áreas preservadas. Esse índice de desmatamento tão gigante que a gente está vendo hoje no país e mesmo assim espalhado pelo país, pelo interior de São Paulo e tudo mais, é um assunto que a gente tem que estar sempre levantando em todos os lugares. A importância de a gente ter áreas preservadas, a importância de a gente ter um licenciamento bem adequado para analisar esse corte de vegetação que normalmente é solicitado, porque não é claro o serviço ecossistêmico que a gente tem dessas áreas protegidas dessas unidades de conservação. Essa é uma tendência mais atual e que inclusive o Instituto Florestal tem feito um trabalho maravilhoso nessa área de serviços ecossistêmicos, que eu acho que traz mais clareza para as pessoas entenderem a importância desse patrimônio, quais são os serviços ecossistêmicos que são prestados por essas áreas. Aí eu acho que talvez dê para a gente fazer essa conversa de uma forma mais popular, abrangendo mais pessoas, trazendo mais pessoas para o entendimento do quão é importante ter essas áreas dentro de um plano diretor, por exemplo. Quando a gente vai fazer um plano diretor de qualquer lugar e fazer essa discussão, defender a manutenção de áreas protegidas, de unidades de conservação, ainda que, lógico, protegidas por lei, evidente, ainda assim é muito difícil. Então, eu queria trazer também essa discussão dos serviços ecossistêmicos que eu acho que é sensacional. Muito bem. Elaine, eu vou procurar responder isso sob o ponto de vista de mudanças climáticas globais. as áreas protegidas, definitivamente, elas são fatores de equilíbrio do nosso sistema climático. Não preciso nem elaborar sobre a questão de biodiversidade, nós temos bons especialistas aqui na casa para falar sobre isso. Mas, eu vou falar pouco, eu vou deixar, eu acho mais interessante escutar. o que eu gostaria de falar é o seguinte, nós temos, moramos em um país que tem muitas áreas protegidas e precisaria aumentar. Essas áreas estão sendo ameaçadas, estão sendo ameaçadas por uma série de fatores e, digamos, nós estamos diante de um governo com um orçamento escasso. Eu não vou nem falar sobre vontade política, mas está com um orçamento escasso. e está precisando definir um projeto de desenvolvimento sustentável para essa enorme região chamada Amazônia, chamada Cerrado, chamada Mata Atlântica. Então, nós estamos aqui conversando entre convertidos, é bastante confortável, todo mundo concorda, mas quando nós conversamos com, digamos, grupos que têm posições diferentes da nossa, digamos, com uma, vamos lá, uma confederação nacional da agricultura, como que a gente se posiciona? Esse é o desafio. E outra coisa, de novo, é fácil nós falarmos aqui na nossa bolha do nosso café virtual, como é que nós, digamos, projetamos as experiências de sucesso feitas no estado de São Paulo para o resto do país, com um orçamento proporcionalmente muito menor, recursos menores, capacitação menor e com desafios imensos. Eu estou trazendo, eu não estou trazendo respostas, eu estou trazendo perguntas, mas é exatamente para essa provocação, para ver, quer dizer que, obviamente, nós temos uma tendência a defender o papel do Estado, mas e aqueles que, digamos, pregam o Estado mínimo, como é que eles respondem com relação a esse desafio? Nós vamos vender a Amazônia, vamos lotear a Amazônia, vamos deixar com que europeus, norte-americanos, japoneses, tomem conta da Amazônia de fato com recursos ou vamos ocupar a Amazônia com as forças armadas indefinidamente? O Brasil vai usar as forças armadas para defender a Amazônia para sempre e quando precisar das forças armadas para outra finalidade? Qual é a resposta que nós temos? então, quer dizer, eu digo isso para nós aterrissarmos a nossa conversa dentro de uma realidade mais dura do que essa que nós temos aqui no nosso nicho. Não tenho essa resposta, eu escuto isso no fórum e realmente é algo que precisa ter um debate nacional. Acho que os nossos bons profissionais aqui de São Paulo poderiam, digamos, exportar suas opiniões. Nós poderíamos ter um papel até mais ativo ou ativista em um sentido de contribuir para que o Brasil preserve essas áreas protegidas e que o mundo preserve essas áreas protegidas. Não adianta o Brasil preservar se o Congo e a Indonésia não fizeram. É melhor ouvir as outras perguntas, por favor. Obrigada. Eu tenho uma colocação também para os dois. Principalmente eu acho que para a Jussara que trouxe mais forte essa questão dos serviços ecossistêmicos. Então, a perda dos serviços ecossistêmicos, assim como a própria pandemia, o próprio Covid, ele afetou as comunidades mais pobres. Então, a Jussara enfatizou bastante isso na sua fala, né, Jussara? Que as comunidades mais pobres foram aquelas mais dramaticamente afetadas, drasticamente afetadas pelo Covid e que também são as mais duramente afetadas pela perda dos serviços ecossistêmicos e pelas consequências das mudanças climáticas. E aí, tanto a Jussara quanto o Lucon trouxeram essa questão desse novo olhar para uma nova realidade que a gente precisa construir, né? Será que essa nova lógica de ver o mundo e de nos ver no mundo, será que ela passaria também por um outro olhar para o rural? Porque a gente viu, principalmente pelo gráfico de urbanização que a Jussara nos trouxe, que todo mundo saiu do campo e foi para a cidade. Será que não era o momento de se construir políticas públicas que levassem as pessoas de volta para o campo, mas não um campo de um grande agronegócio onde tudo se transforma em plantação de soja, um negócio rural diferente, né? Onde, de fato, pudessem as famílias estar voltando para o campo e construindo uma outra realidade. Isso é possível? Isso é utopia? Dá para se pensar em alguma coisa? Enfim, o Lucon trouxe reflexões com perguntas para a gente e aí eu devolvo uma pergunta mega grande, né? Mas faz parte dessa conversa. Então, sintam-se à vontade para estar dividindo a resposta. Eu vou dar uma, eu vou colocar um elemento. A Natura, falando aqui o nome da empresa, isso eu ouvi do professor Godenberg, eu não aferi essa informação, sustenta seis mil famílias na Amazônia. A Amazônia tem 25 milhões de pessoas. A nossa agricultura, ela tem, ela ganhou escala às custas de perda de biodiversidade, às custas de diversos impactos ambientais e às custas da incerteza de como será a agricultura no futuro. mas é um modelo de negócios que não funciona, que funciona de uma maneira menos, digamos, economicamente falando, artificial que aquela da Europa, onde os governos injetam dinheiro para os agricultores locais. É maravilhoso a forma com que eles agregam valor aos seus produtos e bem como os chilenos aprenderam a fazer isso também e não vejo porque o Brasil não deva fazer. Estava conversando com um colega que produz leite no centro-oeste e falei, bom, por que você não faz queijinho de cabra? Ele falou, bom, as normas da Anvisa são extremamente rígidas e impedem, quer dizer, a gente não consegue comprar queijinho da canastra aqui por questões fitossanitárias. Então, existem algumas coisas que nós podemos trabalhar no micro de forma a propiciar essa criação de valor agregado e, portanto, melhores condições de assentamento das famílias em menores comunidades. Essa questão de overcrowding, que eles falam, que é de concentração em cidades, ela está sendo bastante questionada agora em pandemia e se fala em um movimento de volta ao interior e aos subúrbios, o que pode ter um impacto imenso no transporte se não houver uma correspondente digitalização. A agricultura, por outro lado, ela tem técnicas de agricultura de precisão, tecnologias avançadas. Hoje em dia, digamos, nós não temos mais aquele matuto capial, isolado dos centros urbanos. O isolamento é meramente físico, porque é possível estar integrado em todo o resto do mundo. E essa política de digitalização, de educação, eu acho que ela é fundamental para nós termos esse assentamento do homem na terra, sempre respeitando, obviamente, as comunidades tradicionais, seus valores, suas crenças, e por que não explorar o soft power que essas comunidades têm. Nós temos aqui um folclore riquíssimo, temos um arsenal, digamos, religioso, cultural, importantíssimo, que países, assim, até menores que nós, exploram melhor, como o Peru, por exemplo. O Peru explora isso muito bem. Acho que aí seria uma fórmula, uma das fórmulas para um crescimento sustentado, mas precisa querer, precisa tomar fôlego e trocar o urgente pelo importante. atualmente só se fala no Covid, Covid, Covid. Covid é urgente. Todo mundo está centrado na pandemia. Onde é que está o plano pós-pandemia? Estamos aqui prontos. Vamos esperar vir um comando de cima, para que nós façamos esse plano? Eu acho que melhor não. Eu acho que seria melhor nós já nos estruturarmos e, obviamente, com o conhecimento das instâncias superiores, começarmos a pensar e botar no papel essas ideias. Vocês. Jussara, você quer complementar? Sim. Eu não sei quem fez a pergunta, mas, se vale a pena pensar, pensar, a gente pode pensar em tudo, né? Eu acho que essa pandemia trouxe um aspecto positivo que foi ampliar o conhecimento da produção local. Ampliar o conhecimento sobre o quanto se gasta trazendo elementos de muito longe. Tudo que está implicado nisso, né? Transporte, as emissões gasosas, o tempo, viagens e tudo mais, né? Quer dizer que a gente tem elementos que daria, sim, para a gente fazer esse retorno. Para a gente fazer um retorno de uma coisa mais sustentável e buscar uma produção mais próxima em todos os sentidos. Não faz sentido você ir para Belém e comer salada que vem daqui do sul porque eles não plantam, né? Não faz sentido a gente ter coisas centralizadas num país desse tamanho. Agora, de fato, precisa de instrumentos, precisa de decisão política. Então, quando você tem um instrumento de uma tipo de compra pública sustentável, né? Uma exigência que, por exemplo, para merendas isso já funciona, né? Então, as merendas nas escolas em algumas cidades tem lá uma nota de que é uma prioridade comprar de produtores próximos num raio, sei lá, de 100 quilômetros, por exemplo. Aí funciona, né? Agora, deixar que isso volte por um entendimento dos nossos superiores, dos nossos governantes, eu acho muito difícil. A gente vive um capitalismo agressivo, agressivo. Mais de 80% da comida que está na nossa mesa vem de produtor familiar. Essa tecnologia que o Lucon fala é de grande produtor, de gente que exporta, e de grandes produtores aqui. Nós temos uma população muito grande de gente que sai do campo e vem para a cidade e não tem o que fazer, são pequenos produtores, né? Então, eu acho que teria que olhar com muito cuidado mesmo, né? Esse plano da agricultura ou ABC de baixo carbono, agricultura de baixo carbono, ela não é necessariamente de baixo carbono, mas ela tem uma série de boas práticas, acho que realmente teria que dar um incentivo para isso. Infelizmente, a gente tem um agro muito desenvolvido no país, quer dizer, não é infelizmente, é felizmente, eu acho que isso traz divisas para o país, isso é importante, porém, a parte dos menores produtores e dos produtores de alimentos para o país, ela não tem essa mesma facilidade, essa mesma possibilidade, recursos, investimentos, facilidade de créditos, coisas desse gênero, então eu acho difícil. Deixa eu colocar um elemento a mais nessa discussão, eu não tenho um termo exato, mas eu vou chamar de populismo empresarial, o pequeno agricultor, qual a diferença, quer dizer, quais são as diferenças de um pequeno agricultor europeu e um pequeno agricultor brasileiro? Eu não vou nem falar o norte-americano porque eu não conheço um pequeno agricultor norte-americano, mas um europeu e um brasileiro. O pequeno agricultor europeu, ele é organizado, ele, apesar de estar lá isolado, eles fazem parte de sindicatos muito fortes e eles têm um peso eleitoral imenso. O micro empresário europeu também, o micro industrial europeu também, aqui não, aqui nós temos, quer dizer, o que pesa na balança político-eleitoral são os grandes conglomerados agrícolas, os grandes conglomerados industriais, é isso, quer dizer, então, enquanto o pequeno produtor, se ele se deixar levar pelos discursos que mais os prejudicam do que os ajudam, nós vamos prorrogar com essa situação que nós consideramos socialmente insustentável e ambientalmente bastante delicado também, isso precisaria mudar e não vai ter alguma inteligência central que fará isso, isso vai depender de cada um de nós nas nossas atitudes. acho que essa colocação foi bastante apropriada no com porque a gente percebe inclusive que os grandes ruralistas é que conseguem influenciar a tomada de decisão relacionada às diretrizes do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, em grande parte até mais do que o próprio setor ambiental que precisa ficar sempre correndo atrás do prejuízo. Então o Meio Ambiente, o pequeno produtor de fato a gente não consegue vê-los influenciando e parece até um ciclo vicioso. Eles não têm empoderamento por isso não influenciam e por não influenciarem não recebem apoio. Enfim, como é que a gente quebra essas amarras? Acho que essa é uma boa discussão. Olha, eu não faria essa dicotomia grandes ruralistas e pequeno produtor ou grandes industrialistas e pequeno industrial. Eu procuraria identificar, digamos, aqueles oportunistas que aproveitam essa situação. Eles podem sequer ser agricultores ou sequer ser industriais, mas eles colocam um crachá de produtor e de empresário e saem por aí. Isso acontece muito. verdade, muito, muito bem colocado. E, Jussara, eu teria uma outra pergunta, você trouxe para nós a questão do zoneamento ecológico e econômico, né? E o zoneamento ele foi preparado antes dessa situação extrema que a gente está vivendo agora. Isso muda alguma coisa? Qual a reflexão que é possível fazer desse processo do zoneamento ecológico e econômico que foi desenvolvido para esse momento? As diretrizes que o zoneamento traz, elas são atuais diante desse novo cenário que, como o Lucom colocou, é um cisne negro, né? Ele caiu em cima da nossa cabeça de repente, embora muito se fale da relação entre meio ambiente, pandemia, e que a gente pode esperar situações como essa a todo momento, mas caiu, caiu agora na nossa cabeça. como fica o zoneamento diante dessa situação extrema que a gente está vivendo? Bom, Elaine, o zoneamento começou a ser feito já há muito tempo, né? Desde que, desde, acho que a Patrícia, foi com a Patrícia que começou, quando a Patrícia Iglesias era secretária de meio ambiente, começou os trabalhos, que começaram os trabalhos para fazer esse zoneamento ecológico e econômico. ele ainda não terminou, né? Eu nunca vi um trabalho sendo feito de forma tão participativa, com tantos técnicos participando, acho que por volta de uns 200 técnicos de todo o sistema participando, e acho que teve grandes avanços, né? Inclusive, o mapeamento de serviços ecossistêmicos foi feito ali na zona da Campareira, foi feito como um exercício pelo NALOM, aí do Instituto Florestal, dentro do ZE, né? Trazer cenários climáticos recortados para o estado de São Paulo, também só foi possível essa discussão com o INPE dentro do ZE, né? Então, essas, as diretrizes que esse trabalho traz, e como todo zoneamento, ele é feito para muitos anos, né? Ele é feito para 30, 40 anos, então, realmente, ele tem que ter, ele tem que ter um nível, um arcabouço que dê conta dessas coisas. Eu não acho que muda, eu acho que ficam mais fortes, né? Nosso, nosso ZE é o primeiro que traz essa, em relação a mudanças climáticas, que traz essa diretriz de um estado resiliente a mudanças climáticas. ela fica mais forte, né? O nosso ZE, ele não tem, ele não vai definir zonas para o licenciamento, mas ele vai definir as características para o estado de São Paulo, para as diversas regiões, as características ambientais, as características que devam ser preservadas e conservadas, e as características o que pode ser usado como atividade econômica, que atividade econômica que pode ter. E, com certeza, a orientação sempre vai ser a de que, de desenvolvimento de baixo carbono. Então, nesse sentido, eu não acho que muda nada. Eu acho que ficam mais fortes, fica mais forte a salvaguarda da biodiversidade, fica mais forte a questão desses desenvolvimentos paralelos que foram feitos, para montar esse banco de dados, fica mais forte a questão da resiliência às mudanças climáticas, sem dúvida nenhuma. Ele está previsto para ser encerrado esse ano. Eu acho que, agora, nesse segundo semestre, até o final do ano, ele é encerrado. Jussara, que ótima notícia, então. A gente tem um processo extremamente participativo do zoneamento ecológico-econômico do estado de São Paulo e é um processo que está em desenvolvimento e que abarca as situações extremas como essa que a gente está vivendo. Então, eu acho que é... Eu esqueci de falar uma coisa, viu, Helene? Ele foi participativo dentro do sistema, mas ele também percorreu o estado inteiro fazendo discussão com os comitês de bacias hidrográficas, então, ele foi em todos os comitês. Ele tem feito reuniões com todos os setores da atividade econômica e agora foi, acho que já saiu em decreto, formada uma comissão para a implantação do ZEI, que tem gente, que tem representantes de todas as secretarias de estado, de todas as agências públicas do estado, no sentido de realmente fazer com que ele seja implementado, que não seja mais um plano para guardar na gaveta, né? Então, em termos de participação e articulação, ele está bem estruturado. Que ótimo, né? Então, essa é mais uma ação da nossa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que conta com participação de profissionais como o Lucon, como o Jussara, né? Como o Marco Nalon, que participou desse processo de espacialização dos serviços ecossistêmicos, enfim, como tantos outros colegas, que propiciam um resultado como esse para orientar a sociedade no desenvolvimento, no enfrentamento de desafios, né? Então, a gente, enquanto funcionário do Sistema Ambiental Paulista, a gente fica, de fato, com orgulho de participar de processos como esse, né? E a gente tem uma pergunta do nosso colega, Paulo Múzio, que dá todo o nosso suporte na transmissão para o Facebook, que é da nossa equipe do Café Virtual, ele traz uma reflexão sobre a questão da privatização e faz um questionamento específico sobre a privatização de florestas públicas, né? E pergunta se é confiável deixar a proteção das nossas florestas ao setor privado, aqueles que, na sua essência, priorizam o lucro. Qual que é a opinião de vocês sobre essa questão de privatização, de privatização de florestas públicas? Você está falando de concessão? Acho que eu não entendi direito a pergunta. Então, na verdade, a pergunta não fala em concessão, ela traz o termo privatização. Eu entendo que no Estado de São Paulo a gente não está falando em privatização de florestas, né? Não. Eu acho que a gente pode tratar a pergunta, então, como concessão, uma vez que não existe nenhuma indicação, nenhum tratamento para essa questão de privatização de florestas no Estado de São Paulo. É, não, nós não temos, né? Nós temos as RPPNs, que são reservas particulares, né, de patrimônio natural, que é uma coisa voluntária, que particularmente, eu sou engenheira química e pós-graduação em saneamento, então, eu olho para isso e eu acho uma coisa impressionante, eu acho que é um dos maiores valores aí de cidadania e de reconhecimento, né, ao desenvolvimento sustentável, você decretar uma área sua como RPPN, mas isso é uma coisa voluntária. Eu não tenho conhecimento, acho que o Estado de São Paulo não tem nenhuma coisa desse tipo de privatizar uma floresta, não conheço. Agora, o que nós estamos trabalhando são as concessões, concessões de áreas verdes, de parques, tudo mais, né? Eu não tenho muitos detalhes para falar a respeito disso, mas eu sei que, sei pelo que eu li e pelo que eu tenho conversado com as pessoas que estão trabalhando com isso, que essas concessões são extremamente cuidadosas, são áreas, são algumas áreas que são dadas à concessão, mas que a gestão do patrimônio do parque continua nas mãos do Estado, né? Então, essa gestão não passa para as mãos privadas, essa concessão é mais no sentido de conseguir um recurso, de melhorar as áreas públicas, para atendimento melhor da comunidade, a gestão é nossa, a gestão não sai da nossa mão. Então, aí eu acho que, além de não ter problema nenhum, a gente segue aí o modelo de outros parques, de outros lugares do mundo que a gente vê para ajudar nessa manutenção, né? Nós temos aproximadamente 20% da área do nosso território em áreas geridas pelo Estado. É muita coisa, né? Então, realmente, se a gente puder contar com essa parceria e com o poder privado para poder fazer essa manutenção dessas áreas e ainda melhorar a visitação do público, implementar programas de educação ambiental, programas bárbaras, né? Não vejo nenhum problema nisso, não. Eu, a minha resposta, ela fica altamente contaminada pela, digamos, pelo meu posicionamento de valores, né? Eu tenho um viés muito forte de Estado regulador. Então, além de não entender tanto assim de florestas, entender muito pouco, eu posso puxar a sardinha para a minha brasa. O importante é nós termos as florestas em pé, as florestas com a biodiversidade garantida e as florestas que a população consiga, inclusive a de baixa renda, consiga ter acesso. Eu acho que esse é o, essa é a finalidade última do que nós temos de serviços ambientais e além do serviço de provimento de água, de consumidores de carbono. Então, a fórmula que trouxe a melhor resposta é a que eu apoio, só que ela precisa ser perene, ela não precisa, não pode estar sujeita às intempéries, por exemplo, de nós temos áreas públicas em que o poder público não consegue fiscalizar ou tem até medo de entrar em lugares assim que o crime organizado manda ou aquelas áreas digamos operadas pela iniciativa privada em que de uma forma sorrateira é extraída parte da biodiversidade. Então, a finalidade é essa, a fórmula eu não tenho, eu deixo com, nós temos 3 mil funcionários aqui no sistema, eu me dediquei à agenda marrom, eu deixo isso para os tantos colegas que nós temos que estão ocupados com a agenda verde. Obrigada, Lucon, obrigada, Jussara, a gente tem aqui a mensagem da Fátima, lá de Limeira, né, Buti? Ela parabeniza o evento e fala que aprende muito com os especialistas fantásticos, como Jussara e como Lucon, né? Então, essa é uma mensagem que eu passo com maior alegria para vocês, porque, de fato, a gente aprende muito conversando com vocês e vocês são profissionais de mais alto nível, é um grande privilégio, uma honra ter vocês para tomar um cafezinho nessa tarde de quinta-feira com a gente, né? E o nosso colega Maia, Oi do Com, por favor. Elayne, a gente blefa bem, viu? Nossos colegas são tão bons quanto nós, alguns são menos vocais, então, eu acho que se eles treinarem a oratória, eles vão conseguir enganar tão bem quanto eu e a Jussara. Bom, então, de qualquer forma, vocês estão enganando muito bem, a gente fica feliz de ser enganado desse jeito, tá? Mas, o Maia, nosso colega Maia, também fala sobre o programa do município verde-azul, né? Lembrando um outro programa da secretaria, que tem uma grande repercussão e uma ação na ponta da linha, né? Enfim, são alguns exemplos das ações que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente tem e está desenvolvendo para trazer uma qualidade de vida, um bem-estar para a população do estado de São Paulo, né? E, de novo, é uma grande honra para a gente fazer parte do sistema ambiental paulista. Bom, a gente já está com o adiantado da hora, já são quase quatro e meia, né? Gostaria de chamar o Gute novamente para entrar aqui em cena com a gente. E, antes de passar a palavra para o Gute, então, eu passo para o Lucon, para a Jussara, para vocês fazerem as considerações finais. Peço a todos, antes dessas considerações finais, quem precisar do certificado, deixe o nome e o e-mail, que a nossa equipe vai estar fornecendo o certificado para vocês. Tivemos aqui, eu estou vendo Cláudio de Moura. Cláudio, você quer fazer o uso da palavra, Cláudio? Você fez uma colocação que eu não havia passado por ela ainda? Boa tarde. Cláudio? Elane, não, eu estava pontuando. Cláudio, está cortando o teu som. Ele está aparentemente bem. Agora sim, agora sim, agora a gente está te ouvindo. Eu só fiz umas pontuações em relação em relação a essa coisa do saneamento e como se pode, a legislação não permite, se eu saber se eu quiser, permite. Então, assim, a gente tem um paradigma aí, a gente vai ter que resolver. Ou a gente vai querer terminar com isso e permitir que faça, ou a gente vai efetivamente transferir essas pessoas para um lugar habitável e decente. Que aí você já faz o pacote completo que é saneamento e habitação. E esse déficit é imenso, mais de 6 milhões de habitações no Brasil. Então, é um trabalho para vidas e a gente, na nossa existência, não vamos ver muita mudança, mas tomara que ela comece. Era isso. Obrigada, Cláudio, por sua reflexão. Acho que é coerente e veio agregar as colocações que a Jussara trouxe com relação a essa questão de como as populações mais vulneráveis são drasticamente afetadas com o COVID, enfim, com as consequências da mudança climática, com os problemas de saneamento e vulnerabilidade nas grandes cidades, a perda de serviços ecossistêmicos nas cidades. Então, a gente vê que o rol de desafios da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente é muito grande, não é, Bud? A gente tem trabalho como o Cláudio bem colocou para muitas vidas, não só para uma. Enfim, agradeço então a participação de todos vocês, deixem o nome registrado para receber o certificado. Na semana que vem o nosso tema é Juventude e Meio Ambiente, então nos acompanhem no próximo Café Virtual e eu gostaria então de passar as palavras finais para a Jussara, para o Lucon, em nome da organização do Café Virtual, eu agradeço muitíssimo a vocês por terem se disponibilizado para estar tomando esse cafezinho com a gente, a gente aprendeu muito com vocês, foi uma conversa bastante agradável, bastante enriquecedora e principalmente para mostrar o que a nossa secretaria está fazendo, né? E a gente fica contente da Jussara poder ter saído, ter falado não só vou na sala do Lucon e converso com ele, ela veio na sala do IEF e falou com a gente, né? A sala está cheia, a gente está com cerca de 60 participantes aqui na nossa sala, mais os nossos convidados que estão no Facebook, então muito obrigada a vocês que nos acompanharam também. Jussara, a palavra é tua. Está sem som, Jussara, desculpa. Ui, eu queria dizer que eu quero agradecer muito o convite, Elaine, Buti, tem sido uma alegria participar, eu sou funcionária de carreira da CETESB e trabalhei sempre na CETESB, depois eu fui trabalhar aqui no município, fui secretaria do meio ambiente aqui de Sorocaba e depois voltei para a secretaria e aí fui para a secretaria. E é uma alegria imensa estar na secretaria, eu sou apaixonada por todos os temas, os projetos da secretaria do meio ambiente, acho que eles são espetaculares e eles são espetaculares por causa das pessoas que estão envolvidas, muita gente capacitada, muita gente trabalhando muito e acho que isso traz como resultado o que a gente acredita, acho que quem trabalha na área ambiental tem uma ideologia forte nesse sentido e não dá para trabalhar nessa área sem ser apaixonado porque ela nunca foi prioridade, então a gente está brigando a vida inteira, mas eu quero agradecer muito a participação, me colocar à disposição para o que vocês precisarem e um grande abraço para todos vocês. Eu também queria agradecer, foi uma verdadeira honra falar com os colegas, essa iniciativa é algo extremamente importante no nosso sistema que é onde nós vemos tantas coisas fragmentadas e vamos tentar integrar. Aquele cara que fica na salinha escondida que a telefonista chama quando alguém pergunta sobre mudanças climáticas, ele gostaria de convidar vocês a participar do Fórum Brasileiro. O Fórum Brasileiro tem uma página no Facebook que é chamada Fórum Clima, eu acho que isso depois a gente pode replicar e tem várias listas de discussão, uma no WhatsApp, uma mestre no WhatsApp onde nós fazemos vários anúncios de eventos, teremos um evento na segunda-feira em que eu vou participar junto com o professor José Goldenberg, com o professor Carlos Nobre, professor Emílio La Rovelli da COP do Rio de Janeiro, a Marina Grossi do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e o secretário de Relações Internacionais do Ministério de Meio Ambiente que responde pela área de clima do país, Eduardo Lunardelli. Vai ser um evento bastante interessante no qual nós vamos tentar realmente influenciar e acelerar a atualização dos compromissos brasileiros no Acordo de Paris. Nós, será na segunda-feira a partir das 16 horas a sala abre às 15h30 e depois, através da Helene, nós circularemos o link. Temos, então, isso vai ser transmitido também no Facebook, na página Fórum Clima e nós temos, como eu falei, várias listas temáticas para florestas, agricultura, biodiversidade, energia, cidades e uma lista geral onde há muitos anúncios na área de clima. Quem que se sentir neófito e quiser entender do assunto, com uma semana já está um expert, dada a quantidade de informação que aparece por lá. Mais uma vez, muito obrigado, Helene, muito obrigado, Bouti, por essa oportunidade e até a próxima. Jussara, a questão da baixa prioridade só nos torna verdadeiros leões e leuas, é isso que nós temos. Então, se a provocação ou se o desafio é grande, aí sim que a gente vai para cima mesmo e esse sempre foi e a nossa luta consta sempre disso. Esse mês eu estou completando 39 anos de serviço público e a gente é resiliente e que ninguém duvide disso. essa é a verdade. Então, gente, eu quero agradecer muito vocês, foi delicioso estar com vocês aqui, muito bom mesmo e a gente tem no dia 16 um próximo encontro e você, Jussara, citou o inventário florestal, o lançamento será no café virtual do dia 23. Eu só estou dando um spoiler aqui, viu, Helene, que é já para a turma ficar toda aí e tal e com convidados ilustres também que nós teremos aqui junto com a gente, tá bom? Pessoal, um forte abraço a todos, meus amigos, minhas amigas, servidores públicos, meus queridos amigos, amigas do Instituto Florestal, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, da nossa subsecretaria, um forte abraço para todo mundo e um excelente fim de semana. Muito obrigado. Tchau, muito obrigada. Até a próxima semana. Tchau, muito obrigada, Helene, Butch e todo mundo.